Eu tô aqui pra gravar aqui. Esse ano não vai ter culpa. Até do que a culpa já passou. Caralho, por que eu tô gravando isso? Olá pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo é um pouco diferente. É só pra mostrar que minhas coisinhas que eu comprei no DX chegaram e eu fui taxado. Bom, a compra foi aproximadamente uns 12 dólares. Teve uma taxação de uns 24 reais, mais aqueles 12 reais que ocorrei. No final das contas, eu acho que morreu uns 60 e poucos reais. Uma compra que aqui no Brasil, tranquilamente, chegaria a 100 reais, mesmo se tratando de pujingangas. Então, eu tô com elas aqui pra mostrar. A primeira coisa que eu quero mostrar é este dock pra celular Android. Ó, vocês podem ver que tem um pininho USB. E aqui atrás, ele também tem a entrada pro cabo, ou seja, pra você deixar no computador. Ele tem um P2 aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, só que isso é pra alguns celulares que são compatíveis. Pelo que eu lembro, são os da HTC. Eu testei e no meu não funcionou. Mas o dock, ele funcionou bem. Como meu celular é LG, eu não vou poder mostrar com ele agora que eu tô gravando com ele. Eu tive que colocar um calço aqui pra ele ficar 100% funcionando, né? Pra não ter mau contato. Mas, porém, ó. Tem um celular da Samsung aqui. Eu prendo ele. Ó, prendi ele. E esse aqui funcionou sem calço, sem nada. Normal. É um negócio legal pra você deixar carregando teu celular no computador, né? Deixar ele em pé pra ver notificações. Eu achei bem bacana. Assim, é... Todos os itens foram em volta de 2, 3 dólares. Só um que foi 3,99. Mas esse aqui foi uns 2 e pouquinho. E eu acho que compensou bastante. É muito bacana. É muito bonito, bem acabado. O segundo item é o que vocês já tinham visto. Que é essa máscara aqui, né? Famosa, popularizada no filme V de Vingança. E é do bom e velho. Plástico. Máscara também em 2 e pouquinho. Comprei porque tava barato. E eu tenho uma fascinação por máscara. Eu adoro, tipo, máscara, aquela toquinha de Natal. Eu pretendo ter mais máscaras em breve. E ela se adapta muito bem ao rosto. Independente do rosto que for. Até porque ela é tamanho único. Eu jurava que isso ia vir quebrado. Porque eu achei que a entrega, em algum momento, ia arrebentar. Mas era muito resistente. Achei muito bacana. Próximo item, ó. Veio até num case. É um termômetro. Medidor de temperatura. Quem quiser. Eletrônico. É muito show. Ele vem nesse case de plástico aqui. Esse, com certeza, seria um dos mais caros aqui no Brasil. Você liga ele. Aí você coloca no seu braço. Daqui a um minuto, ele vai apitar. Deu 36,6. Minha temperatura é 36,5. Normal. Então, dá pra ver que ele não é descalibrado. Aí eu aperto, desliga. Cara, muito bacana. Muito legal. Agora, vamos para o último item. Bom, pessoal. O último item, ele tá segurando o meu celular, que também é a minha câmera. Aí eu tô gravando com o Samsung. Como vocês podem ver, ele é um tripé com as pernas moldáveis. Ou seja, um mini tripé moldável. Que dá pra você colocar em qualquer estrutura. Como vocês podem ver aqui, ele tá se segurando no monitor. É um G3, é um celular relativamente pesadinho. E ele tá segurando normal. Não tive nenhum problema. Este apoio aqui de prender celular não tá incluso. Ele veio em um monopódio que eu tinha antes. Mas, também é um item bem bacana. E um decente aqui no Brasil. Chega a ser relativamente caro. Bom, é isso aqui. Ó, os itens aqui. Vocês podem ver. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo não tem muito a ver com o canal, mas... É como eu falei. Sempre tem uma aleatoriedade aqui. E eu acho que isso é útil pra pessoas que querem comprar coisinhas de fora. A tributação no Brasil é cara. Chega em torno de 60% do valor de qualquer coisa que você comprar. Se você for tributado, você vai ter que ir na agência do Correio mais próxima de você pra pegar isso. O DX, ele tem vários gadgets, mas também tem coisas bem mais caras. Celulares, eletrônicos. Mas aí vai por sua própria conta e risco. Eu aconselho você a comprar coisas que você não precisa de imediato. Por exemplo, isso aqui não é necessário de imediato. Muito menos isso, né? Ou uma máscara. No final das contas, eu tô satisfeito. O pessoal lá do suporte deles me atendeu muito bem. E é isso, gente. Um último recado. Eu queria agradecer a todos os 200 inscritos que nós temos no canal. Puxa, quem diria. Comecei a postar vídeo ano passado e vamos que vamos. Rumo aos 300, 400 e vamos vendo o que isso vai dar. Muito obrigado e até a próxima.